Jogou a área ali mesmo O chute suave E a Enio Moritz conseguiu perder essa camiseta Pode ficar no gol Vai tentar botar essa bola aí no meio da área, tem que já deixar Muita movimentação lá na frente É isso, dá pra ver que alguns jogadores estão em mais pra ver que os jogadores Foi pra fora Com um ótimo cruzamento, um baita voleio, mas a bola não entrou Foi tudo certinho Boa batida De breve GOOOOOOOL GOOOOOOOL Eles devem crescer na vida mais no jogo E o cheiro pra ganhar 1 a 0 Quando esse cara tá na área, tá por perto dela, a gente sabe que vem coisa boa E faz até ela Agora, faz até aí E 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 aí